Então, voltamos ao quadro que vocês curtem, acho que é um dos quadros mais assistidos aqui do meu canal, que é os 6, né? Eu falei sobre 6 pedais de reverb, que são baratos e bacanas, falei sobre 6 pedais de delay, falei sobre 6 pedais de drive E hoje eu vou falar sobre 6 guitarras, que são baratas e bacanas, porque de nada adianta ter o pedal se não tiver a guitarra, né? Então hoje eu vou falar, hoje eu separei 6 marcas de guitarras, que estão no mercado, é fácil de achar, você vai numa loja, você acha E tem que pegar a faixa de preço até 700 reais, que é uma faixa bacana, acho que pra quem tá começando, ou então pra quem quer investir numa segunda guitarra É uma faixa que não é tão cara, não é tão puxado, que a gente tá numa época de crise O critério foi custo-benefício, e eu dei uma variada nas guitarras, a lista tá bem bacana, vamos conferir A primeira guitarra é a Tajima TG530, uma série chamada Woodstock, é uma série de entrada da Tajima, uma série pra iniciantes Porém a guitarra é bem legal, cara, uma guitarra muito bem construída, tem cores muito bonitas disponíveis Ela tem um acabamento, assim, animal, pelo preço que ela é, usada você consegue achá-la até mais barata E ainda ela tem captadorzinho único, que é um diferencial, assim, fantástico pra guitarras iniciantes, né? Mas você pode usar ela até pra tocar a Vera, né? Com os devidos upgrades As desvantagens dela é que o corpo dela é em Basswood, apesar dele timbrar legal, o corpo em Basswood não é o ideal pra extrato Mas isso não é um impedimento, você consegue um time de extrato bem bacana Claro que as ferragens, ponte, né? São todas medianas Mas tarra em si, você compra da loja, dá uma regulada no loot e ela já fica bacana Então fica a dica da Tajima Woodstock Falei da extrato, agora eu vou falar da Les Paul A Les Paul temos a Shelter Nashvile, já tradicional, por ser uma Les Paul de entrada Tem o braço colado, que é um diferencial, o braço dela é como uma Les Paul de projeto original da Gibson, né? Ela tem um braço colado e isso faz uma diferença no sustain As desvantagens são duas A primeira é que o corpo dela é em Basswood E as guitarras de Les Paul geralmente são em Mog Mas dá pra timbrar legal com ela Ela não vai ficar gravona como uma Les Paul Mas você consegue um timbre bem legal, bem rock'n'roll com ela E a segunda desvantagem são as tarraxas dela, que não costumam ser muito legais Mas você troca ela por uma tarraxa, o Wilson já resolve Uma tarraxa Groover, talvez já resolva também Então ela fica a dica de uma Les Paul barata e bacana, que é a Shelter Nashvile Pra quem curte PRS, que é aquele modelo usado pelo Santana Tem a Tajima PR100, que é uma guitarra baseada na PRS Feita pra ser custo-benefício No design da PRS, o braço colado pra dar aquele sustain Tem um acabamento bem legal, bem bonito pro preço que ela tem A desvantagem dela é que o corpo dela é em Basswood também Então a maioria das guitarras baratas, o corpo delas é em Basswood Mas, como eu disse, você não tem um timbre fiel de uma PRS Mas você tem um timbre bacana Os captadores dessa guitarra são legais, são Wilson Não são captadores de séries chineses, são Wilson E isso já faz um diferencial também no som A desvantagem dela é que a maioria dessas guitarras Ela vem um pouco desregulada de fábrica É uma reclamação recorrente desse tipo de modelo da Tajima PR100, então assim que você comprar, você faz de prática Você leva com o Luthier E ele vai dar um jeito de deixar sua guitarra te indo Então fica a dica da PR100, que é uma guitarra pra quem curte a onda das PRS É uma boa Pra quem curte telecaster, tem a Memphis MG52 Que é uma guitarra... A Memphis é uma submarca da Tajima Que teve até uma polêmica agora Que alguém raspou ali o logo Tajima e apareceu Memphis Mas... A Memphis é uma tele construída padrão, né? Fender Só que ela tem um corpo em Basswood Ela é bem mais simples As ferragens são simples Os captadores são simples O acabamento é bem simples Porém ela é uma tele bem honesta pelo preço Você consegue timbrar legal Recomendo trocar os captadores Colocar uns captadores ou Malagoli Ou Sérgio Rosal Alguns captadores mais... Que extraem mais o som da tele Mas como o lance da tele é um som mais clean Você consegue um timbre legal mesmo ela sendo de Basswood Então a MG52 é uma opção Ela tem uma ponte honesta Tem algumas tarraxas honestas Acho que só a troca dos captadores já deixa ela uma guitarra Show de bola Pra quem curte Floyd Rose E aquela onda do Steve Vai Do Joyce Atriani Desse tipo de guitarra Foi difícil achar uma guitarra custo-benefício Porque nessa faixa de preço A Floyd Rose das guitarras Que é a peça que faz a alavanca Geralmente não é de boa qualidade Mas eu encontrei aqui uma Streamberg CLG62 Que é uma guitarra muito arrumadinha pelo preço que ela tem Ela tem o corpo em ash Que é um diferencial absurdo O ash é muito melhor que o Basswood Apesar de a espessura do corpo dela ser fininho Ela é em ash Ela tem captadores EMG design Não são EMG originais Mas são desenvolvidos pela EMG E isso já é um diferencial legal E a ponte dela também é licenciada pela Floyd Rose Ou seja, tanto os captadores quanto a ponte São feitas por empresas que fazem peças tops Porém lançaram peças mais custo-benefício Mas são melhores que genéricas chinesas Eu acho que vale a pena por esse ponto O braço dela tem aquele lance floral Tem o modelo dela floral Tem o modelo 100 Isso aí fica questão de gosto Fica a dica da Streamberg CLG62 Que é uma guitarra bem completa pelo preço que ela tem A desvantagem dela é que você vai ter que levar no luthier Porque regular a Floyd Rose é uma paciência É melhor você deixar o luthier regular Você vai entender o que é esse sofrimento Mas vai aprender a amar mesmo assim Que você é um cara que perdoa Uma das reclamações da Streamberg também é que a parte elétrica dela vem bem zoada Como você vai... Assim que você compra uma guitarra Você é um bom menino e vai levar no luthier Você vai resolver todos esses problemas de primeira Pra não ter dor de cabeça Uma guitarra bem completa com um preço bem reduzido Então fica a dica Mais uma guitarra da Memphis Calma É a Memphis MSG100 Que é uma modelo SG Que foi muito popularizada pela Gibson Muito popularizado foi ótimo Foi popularizado pela Gibson Eu pesquisei vários modelos Você deve estar se perguntando Pô logo Memphis Eu pesquisei vários modelos SG Das marcas concorrentes E eu achei o da Memphis melhor acabado Tem o braço colado Que é um diferencial A maioria das marcas nessa faixa de preço Desses 700 reais O braço é parafusado O da Memphis o braço é colado Então a construção dessa SG É parecida a relação com a da Nashville Da Shelter O corpo dela é de Basswood Ou seja Eles construíram o corpo de uma guitarra bem grave O original da SG é de Mogno Então eles construíram em Basswood Então ela talvez tenha um pouco mais de médio Um pouco mais de agudo Do que o original Mas você tem uma guitarra Pelo preço Você tem uma guitarra muito bacana A desvantagem dela É que as tarraxas são ruins Que vem nela Uma troca de tarraxas seria Então acredito que O ideal seria trocar os captadores Que os captadores que vem nela Não são rock and roll Então foi isso Foram 6 ideias de guitarra Bem bacana pra você Tá calor aqui no Rio Dá pra ver pela minha cara Foi a ideia de fazer uma lista Com guitarras até 700 reais Que são tocáveis Com uma regulagem Trocar alguma coisinha ali Um pouco de investimento Você consegue um timbre bacana Deixei de fora a SX e a Jay Turser Porque tem muita reclamação De baixa qualidade Das novas SX Das novas Jay Turser Das novas Waldman Deixei elas de fora E a SX tá um pouco acima Dessa faixa de 700 também Então por isso Que elas ficaram de fora Não quer dizer que elas Não sejam legais Mas até 700 reais Essa lista Eu sintetizei bem a lista Me baseando em preço de mercado livre Lojas físicas Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal aqui Dá aquele seu joinha Que ajuda a gente pra caramba Qualquer dúvida Você me acha aí Nas redes sociais Vai estar aqui os links Se você tem alguma dúvida Comenta aqui embaixo Deixa seu comentário Sua dúvida Que eu tô sempre respondendo comentários Que eu respondi todo mundo até agora Então é isso A gente se vê no próximo vídeo E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí